Dança se souber Eu não posso me distrair Fala, tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que isso nem fica sem graça Eu pego de nada ainda Gosto quando cê me olha Quando eu puxo seu cabelo Tu quer de frente e de costa Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim Foge de mim, baby Tu foge de mim Mas fica um medo Oh, 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 oh Tu tem que ser Cheia de sintomas, de prazer Oh, oh, oh Tu tem que ser Cheia de sintomas, de prazer Oh, oh, oh Tu tem que ser Cheia de sintomas, de prazer Galopa de lado Cavalo ficou danado Galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma Ela vai pra trás, ela toma Ela vai pra frente, ela toma Galopa, galopa, galopa Depois senta e rebola Galopa, 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 galopa Olha os cavalos do cinho Galopa, 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 galopa Galopa, galopa Senta aí Ela vai pra trás, ela vai pra trás, ela vai pra trás Pela puta, ela vai pra trás Daquele jeito que a puta merece Ela encostou e bugerceu e a astrologia ficou louca DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria 10 carros guardados na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas que eu te paguei um tiro na testa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas que eu te paguei um tiro na testa Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Tu vai tomar Vem me swim, vem me hot Gosta, fã composta Vem me swim, vem me Jonah Vem me swim, vem me swim Esse é um RJ sucessado, mais caro que eu te paguei um丁 E ele me, 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 ele meene Tu representou, sentando pra bandido Tem mel na xereca, tu tem uma sentada Agora virou contato de ser ferido Puta salvadona, tu sabe que faz, perde o sol Se caldo, te espira na cama, te ama Paralho, ela verde, me pode dar Que cozinho vai ser o que vai ser DJ, DJ, componente É o bravo da puta Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putianes Eu vou comer bem Suas amigas putianes Eu vou comer também Suas amigas putianes Eu vou comer Seguindo a marginal Passa o shopping Tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas se vira um chá Que é Eu vou tomar, não tá catar Dançar, curtir Tica de amor Da WL, manda pra ela Mas quando chega no Pará E sempre vem Eu até vou falar Eu vou tomar, não tá patina O T, por latina W, WL Tem calma aí, garota, que eu já vou botar na base Querida, cheguei Te chamei pra ver, pra não dar O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ela vai foder no modulagem Tá tudo, tá tudo, vou trocar com vontade Vai brilhar sem fazer a rede Trovado no chão, só tem Se você tá preparado Vem, não vá pro vá Por essa noite o bicho vai pegar Rebola na galopada Sequência da braba Quero ver se tu vai aguentar Eu vou te esculachar É o pesadelo 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 Ticuatão, ticuatão Na sequência da votação Ticuatão, ticuatão Ela toma porradeiro de leve Ticuatão, ticuatão Ticuatão, ticuatão Ticuatão, ticuatão Ticuatão, ticuatão Ela gosta de pica da fruta Ticuatão, ticuatão Passei no baile a noite inteira Eu já tô toda suada O calor comendo sol Comendo sol Comendo sol Agora eu vou dançar Ticuatão, ticuatão Ticuatão, ticuatão Ticuatão, ticuatão Ticuatão, ticuatão Eu olho pra você com cara de safada Faço oposição pra toda varia estapa Rebola por cima e você quer de novo E no seu ouvido seja meio gostoso Mas eu sou boa nisso e você tá ligado Só com a minha risada fica empolgado Vive me ligando, me pedindo mal Eu sou minha xereca, me satisfaz Ticuatão, ticuatão Ticuatão, ticuatão Ticuatão, ticuatão Se machucar, vou não parar não Porque essa noite vai ser moça Tá, mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo, o salinho inteiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo, o salinho inteiro DJ LK que tá tudo LK Não precisa fingir me amar Toma, toma Toma, toma, toma Eu não quero saber de nada Toma, toma, toma Pro LK Não vai me deixar Na vontade De você Toma, toma 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 DJ, DJ, componente É o bravo da putaria Eu sei de nada e ela me viu Na rua da água botando fuzil Mama não vem com um pouco de estante Se satisfaz, tô na onda do crânio Tipo Hollywood Contra a vida, você menina Será que é tomar, tomar, tomar Contra a vida, você menina Vem sentar com o pai Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua sentado Sentado, sentado, tu continua sentado Se seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Calma, não precisa brigar, vai se organizar Todo mundo trepa Eu sou de brigar, até de vida Faço homenagem até com teu amigo Ainda de brinde, levo minha colega Se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Vou organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Trepa de lado, cavalo ficou danado Galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma, ela toma Ela toma, ela vai pra frente, ela toma e ela toma Ela vai pra trás, ela toma, ela toma Ela vai pra frente, ela toma Ela vai pra trás, ela toma Ela vai pra frente, ela toma Ela tourla vai pra... E ele é sens plugin Não tem sentimento por ninguém Toma, toma, toma Maluco, cabelo ruim rolar Sou bem apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro ela só inocida Falamos na tecla, não pode falar Fim, 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 fim Fim, 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 fim Ei, camponês, é o brabo da puta Sei te dar, ela é o guininho Na rua da água, botando fuzil Mamã no bem, com um pouco distante Satisfaz, tô na onda do crampio Tipo Hollywood Contra a vida, você me nascerá Toma, toma, toma Contra a vida, você me nascerá